Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em The Witcher, é isso ai, vamos que vamos, vamos continuando aqui, estamos aqui então, investigando a casa do Margarve, só deixa eu falar com o comerciante, para vender algumas coisas, o que você tem aqui? Ah só tem livro, não tem porra nenhuma, eu não posso nem vender as coisas que eu tenho, posso? Vamos nessa loja, sai bem vai, até logo, não vende porra nenhuma, vamos em, bom acho que tem uma coisa aqui ó, esse cara aqui é armeiro hein, espada de primeira, até que enfim né cara, me mostra o que tem no estoque, Pô, será que eu tenho prego, 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 só dois hein cara, bom, vou comprar né, e o que que eles tem aqui, só deixa, opa, vai sai 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 sai, reparo de armaduras né, essa espada é ruim, esse troço é ruim, essa calça é um pouco melhor do que a minha, essa também é um pouco melhor do que a minha, as luvas são, essas luvas são melhores né, as botas também são melhores, bom primeiro eu vou vender o que eu tenho, vou comprar essa calça, vou comprar essa calça, resistência a cortes, tá vendo galera, beleza, vou comprar essa, e botas, essa mais 9, mais 5, mais 11 né, isso tá de brincadeira que eu não tenho moeda, eu vou fazer o seguinte, deixa eu sair, até logo, beleza, agora eu vou pro meu inventário, beleza, beleza, agora eu posso vender né, espada de primeira, beleza, meu querido, mostre suas mercadorias, me mostre o que tem no estoque, eu vou primeiro aqui ó, ver se ele consegue arrumar né, remover, melhoria, tem como remover, tá vendo, tá vendo, reparei tudo, beleza, e não vou ter dinheiro pra bota, beleza, mas eu vou ver na loja, tem mais pregos, 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 beleza, eu acho que era só o que eu precisava, até logo, deixa eu ver aqui, se eu consigo fazer então, qual que é essa aqui, falta o que, tiras de couro, será que ele tem lá, tá, porque eu posso fazer essa galera, ó, tá, mas eu vou ter que fazer nele né, espada de primeira, me mostre o que tem no estoque, tem sim cara, esse troço aqui ó, a armadura obra-prima, acha que consegue, opa, eu consegui meus documentos de trabalho, mas ainda preciso criar algo semelhante a uma obra-prima, pode tentar em Velen, tem um anon lá, se chama Fergus, ele pode ajudar, beleza, aqui o da Disque, não tem ninguém melhor ao sul do Pontar, vamos ver se ele consegue criar, disposto a criar algo pra mim? essa daqui ó, criou, ha, ah, até logo, vamos lá, vamos ver se deu certo agora, cara, isso aqui eu não posso usar, ha, 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 esse level 14 cara, puta, criei ó, tá vendo galera, essa, essa é boa hein cara, bom, eu vou, eu vou guardá-la né, e vou usá-la quando eu tiver no level 14, beleza, beleza, nossa, fiquei aqui um tempão né, mas bom, pelo menos consegui, criar aqui, a, armadura né, que possilga, parece muito mais o barraco de um mendigo, que a casa de um mar grave, o Dandelion fez alguns amigos interessantes, bom, opa, desculpa ai, esse tá trancado, será, ah, tá, tem que usar então meu poder, explosão telecinética, pra invadir né, a casa dos outros, pegadas, beleza, tem alguma coisa pra gente pilhar né, frasco, pô, subir o frasco hein, lá o negócio, prata, caixa, deixa ai, pegar os livros aqui, depois a gente, lê, depois joga fora, vamos subir, vamos subir, uma carta, e uma garrafa, o vinho do ano do seu nascimento, é excelente, uma gama surpreendente, você precisa experimentar, do ano do seu nascimento, pode ser do Dandelion, ou da Siri, temos outros caminhos aqui galera, eu vou antes, eu vou passar por aqui, o que tem que examinar, é do outro lado, é naquela porta mesmo, vamos lá então, tum 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 tum, é aqui ó, tá mas, tá, como é que eu abro, a beleza, Ixi, desvende Pera aí, por que que é embaixo? Não, é em cima agora Tá, eu vou dar uma Vasculhada no inventário Então, nos itens Na missão Que droga, velho Vamos lá, deixa eu ver Aqui que tá o bilhete misterioso O vinho de seu ano de nascimento É simplesmente excelente O cuquê é impressionante Você absolutamente precisa experimentá-lo Mas depois, por favor Coloca a garrafa de volta onde você achou Com amor de Será que eu tenho que tomar isso? Tá, eu tenho que colocar aqui, ó De volta, tá vendo? Aqui Ah, finalmente 1245 a 1254 Adoro esse barulho Acho que foi na sala ao lado Sala secreta Provavelmente onde Dandelion e seu bando planejaram um assalto Bom, tem coisa acontecendo no andar de baixo, né? Eu tenho que descer, eu sei, galera Agora eu só vou ver o que que tem aqui, né? Hmm, obra-prima? Nossa, 83 a mais, velho Ó, não falei que tem que... É uma nova espada de prata Não é nem a... Olha só Que foda, hein? É essa aqui, ó Que peguei Hmm, muito bom Dijkstra E a Tris Eu não esperava vê-lo aqui Muito menos com a Tris Decidi que seria útil ter alguém que saiba um pouco de mágica Morro de curiosidade para saber o que significam as runas da bomba Morrendo de curiosidade também, Tris? Não Só estou aqui pelo dinheiro Ah, a Mary Gold fingindo ser uma materialista cínica Que graça Na verdade, foram os ideais da Tris que a trouxeram até aqui Ela precisa de ouro para salvar suas colegas Quando recuperar meu tesouro, poderei ajudá-la Simples assim Falando nisso E já te peço desculpas pelo linguajar Você encontrou o filho da puta que embolsou o meu ouro? Incomodou a Tris à toa Não há por que examinar a bomba Por quê? Porque já sei quem saqueou o tesouro O comandante da guarda templária Caleb Meng Ora, ora, Mary Gold Seu dinheiro será ganho com uma pontinha de vingança Geralt, você faria a gentileza de me contar o que descobri? Estou morrendo de curiosidade Também O Enkel me contou O velhaco está vivo e passa bem Fingiu a própria morte para fugir dos credores Estranho Não fazia ideia de que ele estava endividado Ele estava E Meng prometeu cuidar das coisas em troca de ajuda com o golpe Então... Geralt, como dizer isso com jeitinho? Que grande besteira Se você achou que eu acreditaria nessa desculpa que você acabou de tirar do cu Não me conhece nem um pouco Está bem Eu menti Mas só em parte Ouvi falar de monstros que são metade leão, metade águia E donzelas que são metade peixe Mas você nunca me convencerá de que existe algo que seja meia verdade De qualquer forma, vou tentar Na verdade, não vi o Enkel Mas o Meng está com seu tesouro Imagino que você tenha descoberto isso olhando uma bola de cristal, não é? Talvez Isso é segredo Você está escondendo alguma coisa E isso é algo que não suporto Até mais que Nilfgaard, acho Mas afinal, isto é um acordo de negócios, não um casamento E deve ter alguma verdade em todas essas mentiras Você é tapado demais para inventar tudo isso sozinho Meng vinha gastando muito dinheiro recentemente Embora, até onde eu saiba, ele não tinha moeda alguma E agora? Pelo que sei, Meng passa o começo das manhãs na doca No distrito dos caçadores de bruxas Talvez possa visitá-lo e perguntar onde está guardando meu tesouro para mim Duvido que Meng admita qualquer coisa por vontade própria Como eu Por sorte, contratei um bruxo e uma feiticeira Que já passaram por tanta coisa juntos para resolver isso O que o nosso passado tem a ver com isso? Muita coisa Amantes se jogariam em um penhasco pelo outro Que atende minhas necessidades perfeitamente Mais especificamente Isso aumenta muito suas chances de sair do distrito dos caçadores com vida E com meu tesouro Sua informação está desatualizada Não somos Sim, sei Se separaram uma semana depois do encontro de Locke Moine Num bosque perto de onde Lichella desemboca no Ponca Mas sabe o que dizem? O amor antigo nunca acaba É o primeiro O primeiro amor Mas como é que... Isso é meu segredo, pombinhos Sério, preciso ir Boa sorte Não precisavas discordar com tanta veemência Coloque-se no meu lugar O que você teria dito? No teu lugar? Não me preocuparia com o que dizer para o Dijkstra Nem um pouco Mas mudamos de assunto Temos de reaver um tesouro Três Preciso te contar uma coisa O ouro do Dijkstra É a coisa que menos me interessa Bem que o imaginei Isto se trata da Ciri, não é? Sim Meng está com o Dandelion preso em algum lugar E o Dandelion viu a Ciri Isso muda tudo Escute Me encontre à meia-noite Perto da Capela do Fogo Eterno Ao leste do porto Descobriremos como entrar juntos no Quartel dos Caçadores Certo A gente se vê E obrigado Beleza Então Vamos Encontrar Atriz Em algum lugar Perto da meia-noite Nós estamos 8h25 da manhã Então bora lá Chegando lá A gente medita um pouco O fogo eterno nos guiará Guarda a espada Meu filho Vamos lá Então Vamos Meditar Meia-noite Uuuu Se faz assim Passa tempo Uma maravilha Que bom que vieste Escuta Dei uma olhada no prédio E a coisa está feia Quer dizer que seria bom Dar uma restaurada no lugar? Digo que é uma maldita fortaleza Muralhas altíssimas Guardas no portão Homens armados em todo lado Não há chance de entrar Sorrateiramente E entrar lutando Não dará certo Pois Meng teria tempo suficiente Para fugir Qual é a sua sugestão? Pega essas algemas Coloque-as em mim Dá pra explicar Pra que tudo isso? Pense Leve a mejeira Da atriz Merigold Para os caçadores E eles não só abrirão Os portões para ti Mas é provável que te deixem Apresentá-lo ao Meng Pessoalmente De jeito nenhum Arriscado demais A vida do Dandelion Está em jogo A da Síria também Não existe nada Arriscado demais Certo Melhor ainda Melhor ainda Já que ele a odeia Mais que tudo Pensarás em alguma coisa Então vamos Beleza Bora que bora Bora que bora Bora que bora Certo 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 Bora lá né O que você quer? Estou aqui pela minha recompensa Pelo que porra? Por uma bruxa Reconhece quem eu peguei? É Tris Merigold Merigold Então entre Ora ora Tris Merigold Trocou os afogadores Pelas feiticeiras? Dá mais dinheiro Porque elas são mais perigosas O que um afogador faz? Puxa os pescadores Desatentos do barco Já feiticeiras Elas assassinam reis Tramam Começam guerras Não esqueça Que deixamos o leite da vaca Azedo direto da teta Foi sua última piadinha Merigold Para sempre Coloquem-na em uma cela Calma lá Quero entregá-la ao Meng Pessoalmente Ou não a entregarei Você acha que não sabemos O que fazer com essa bruxa? Solte Seu desgraçado Uma língua tão vulgar Não deveria estar Em uma boca tão linda Acho melhor arrancá-la daí Se eu fosse você Relaxava um pouco Talvez você descubra Alguma coisa interessante Por exemplo Por exemplo Onde a Filipa Eiohart está escondida Pagarás por isso Seu Feche esse bico Sua puta ruiva E você pode ir falando Cadê a Eiohart? Achei que tinha deixado claro Só falarei com o Meng O Meng não fala Com gente da sua laia Bom, então não se esqueça De avisar Que dei uma passadinha Com minha amiga Merigold Certo Pegue-a e venha comigo Mas fique bem perto de mim Bom, deu certo Deu certo Vamos entrar, né? Bruxo Sai, cara Bruxo É aqui que nos separamos Vai ver o Meng A Merigold estará na porta ao lado Você não a terá Até eu Não é você quem define as regras Dirk Sabe o que fazer Não Arrancará uma palavra de mim Nem você Nem ele Não vai se fazer de durona Você vai ver A gente arranca umas três unhas Isso deve te ajudar A abrir o pico Está bem Pode levá-la Prefiro que ela não interrompa a minha conversa Mas não encoste nela Por quê? Está com peninha da vagabunda? Não Estou pouco me fudendo pra ela Mas se eu não conseguir o que quero do Meng Vou vendê-la para outra pessoa Não quero que você estrague a mercadoria Você tem tino para os negócios Daria uma ótima madame Não se preocupe O Meng te dará o dinheiro E a Merigold terá o que merece Faça o que quiser Vamos, bruxa Vou te mostrar as maravilhas que Mariká te consegue fazer Você se surpreenderá É, eu achei que se eu Se virasse treta aqui Acredito ter dito para você não deixar ninguém entrar Exceto se tivessem informações sobre a Filipa Eohart Esse bruxo diz que tem exatamente isso Qualquer um pode alegar isso Começaremos com a unha do dedinho Não Primeiro eu tenho o anelado Ah Esse porquinho foi ao mercado Que bosta Que bosta Mas não é tão fácil trazer a atriz Merigold para nós É ela que está gritando Muito bem Irei vê-la em breve Porém, antes, vamos conversar Sente-se Tô até com dó Que bosta Tome alguma coisa, bruxo Antes, diga aos seus capangas para deixarem a atriz em paz De jeito nenhum A vadia vai uivar Tentei ser educado Mas com você não tem como Guardas Aqui Beleza Espera aí Opa 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 Fala na cara, rapá Morreu você Beleza, vamo lá Não dava mais pra deixar, né, galera Beleza, tomou Você também Deixa eu trocar aqui Opa, não Toma O fogo eterno irá te transformar em ferro Toma Deixa eu trocar aqui, ó Acho, né, galerinha Peraí, utilizáveis Tum, tum, tum Vem cá Nossa senhora Eita Eita Feitiço Nossa Ah, o bagulho todo me explodiu, velho Nem me toquei que ele ia explodir Ah, tava facinho, porra Ah, perdi tudo, cara Toda briga, né, cara Deixa eu trocar aqui no meu inventário Tirar essas poções E colocar Alimento, né Ah 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 É isso Beleza Tomou? Aí, beleza Enquanto isso, vamos pilhar? Dá pra pilhar? Vocês nunca aprendem Nossa, velho Foi uma só, mano É só um bruxo É, né? Só? Vai morrer Haha, já era Droga Você vai arrepender Que difícil Nossa É só um bruxo Ah, você Você que tá fazendo isso Então tá, beleza Uh De novo, esse próprio explosivo aqui, cara Opa, tem mais um O povo eterno irá te tentar levar infinitas Se siga Não Opa Ah Beleza, tem mais gente lá embaixo Vem cá, cara Não deixem que eles façam ele Beleza Limpamos tudo aqui, galera Cigatriz Primeiro vamos pilhar Deve ter muita coisa aqui, né? Bom, galera Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês No vídeo de hoje, né? A gente continua exatamente nesse ponto para o próximo vídeo Beleza? Vai sair mais um vídeo de The Witcher hoje Grande abraço, fique com Deus e até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho